Eu moro na Zona Oeste, ela é lá da Zona Sul Professor da sacanagem, especialista o 7.1 Tchururu, tchururu, na cabeça dela é chifra, na chota dela é piru Desculpa, tchururu, tchururu, na cabeça dela é chifra, na chota dela é piru Tchururu, tchururu, na cabeça dela é chifra, na chota dela é piru Eu moro na Zona Oeste, ela é lá da Zona Sul Professor da sacanagem, especialista o 7.1 Tchururu, tchururu, na cabeça dela é chifra, na chota dela é piru Desculpa, tchururu, tchururu, na cabeça dela é chifra, na chota dela é piru Tchururu, tchururu, na cabeça dela é chifra, na chota dela é piru DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Eu moro na Zona Oeste, ela é lá da Zona Sul Professor da sacanagem, especialista o 7.1 Tchururu, tchururu, na cabeça dela é chifra, na chota dela é piru Desculpa Tchururu, tchururu, na cabeça dela é chifra, na chota dela é piru Tchururu, tchururu, na cabeça dela é chifra, na chota dela é piru Eu moro na Zona Oeste, ela é lá da Zona Sul Professor da sacanagem, especialista o 7.1 Tchururu, tchururu, na cabeça dela é chifra, na chota dela é piru Desculpa Tchururu, tchururu, na cabeça dela é chifra, na chota dela é piru Na cabeça dela é chita, na chota dela é peru DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né?